Meu nome é Hugo, eu sou fundador... Ih, pô, vamos começar de novo, então. E aí, galera, meu nome é Hugo, eu sou fundador da Destino Correto Compostagem, uma empresa que desenvolve serviços de coleta, consultoria e compostagem de resíduos orgânicos em Brasília. A compostagem é o processo de reciclagem da matéria orgânica. Todo tipo de resíduo orgânico, ele pode e deve ser reciclado, de preferência na fonte. Isso é, dentro da sua casa, próximo ao seu restaurante, dentro do seu condomínio. Resíduo orgânico é 70% água e hoje a gente gasta uma grande quantidade de dinheiro para transportar e aterrar esse resíduo orgânico. A Destino Correto faz a coleta e a compostagem desses resíduos orgânicos. Hoje nós atendemos, com esse serviço do Baldinho, pessoas que se interessam, se preocupam com o destino dos seus resíduos orgânicos. Todos aqueles que têm interesse e querem mudar a destinação dos seus resíduos orgânicos, podem fazer a assinatura do nosso serviço. É um plano mensal, onde a gente faz a coleta semanal desses resíduos de bicicleta e leva para um pátio de compostagem próximo à sua casa. São diversos pátios na cidade e a ideia é que, ao final do mês, você receba como uma recompensa o composto orgânico que foi gerado ou uma mudinha de espécie nativa do Cerrado, para ajudar em ações de reflorestamento urbano do Distrito Federal. E o que vira depois de compostagem? Após 90 dias do processo de compostagem, a gente tem o composto orgânico, que é um composto riquíssimo em nutrientes e é fonte de vida para a sua horta, para o seu jardim ou para o reflorestamento do Cerrado. Bora dar uma olhada? Bora! Esse daqui é o composto orgânico. Pode ser utilizado diretamente na produção de mudas. Aqui a gente tem uma horta que você pode ter na sua casa também, com o substrato produzido na sua composteira. Você ser autossuficiente, produzir o seu próprio solo, o seu próprio alimento. O cheiro é de solo, terra preta, é riquíssimo em nutrientes e pode alimentar toda a macrofauna, a microvida do seu solo. Valeu! Massa, galera!